Após lançarem o rumor de que o Coringa, que será interpretado pelo Jared Leto no filme Esquadrão Suicida, será baseado no Coringa do Gibi, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, o site Latino Review revelou hoje mais um rumor sobre o novo filme de David Ayer. E o rumor é simplesmente o seguinte, de que o Batman pode fazer uma aparição especial no filme Esquadrão Suicida. E essa é uma notícia super bacana, porque já é o início da conversa dos filmes da Warner com a DC entre si. Os crossovers começando já nesse ponto, será muito legal, porque se deu certo na Marvel, com seu universo cinematográfico, que é da Disney hoje em dia, e claro que tem tudo pra dar certo na Warner, e logo com o Batman, que é um personagem que sempre inaugura grandes franquias, será muito legal. A gente tá também louco pra assistir o Batman V Superman, o Alvorecer da Justiça, pra saber o que vai rolar nesse universo cinematográfico da Warner com a DC. Então a notícia hoje, apesar de ser um rumor, e a gente ainda tá tratando isso com cautela, porque a Warner ainda não se manifestou sobre o assunto, nós ficamos super felizes com esse rumor, né? Afinal de contas, quanto mais novidades quentes de filmes baseados em quadrinhos, melhor pra gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, e nem de curtir nessa fanpage do Facebook. A gente se vê amanhã. Não deixe de se inscrever no nosso canal, e nem de curtir nessa fanpage do Facebook. Não deixe de se inscrever no nosso canal, e nem de curtir nessa fanpage do Facebook.